Então meus amigos, documento revela o quanto a Sony pagou para ter jogo na Plus de março de 2022, estoques de Playstation 5 aumentam e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Terça-feira! Pois é meu amigo, terça-feira com cara de sexta por conta do feriado. Vamos lá para as notícias. Seguinte, você deve se lembrar dos jogos que foram ofertados na Plus em março de 2022, que foi um mês, acho que consideravelmente bom. Foi ofertado o Ghostrunner para o PS5, não foi ofertado a versão de PS4, infelizmente, mas ele está no Plus Extra, se não me engano. Foi ofertado o Sonic Racing para PS4, o multiplayer do Ghost of Tsushima, PS4 e PS5, e também para PS4 foi ofertado o Ark Survival aqui. A novidade é que um documento da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos revelou o quanto a Sony teve que desembolsar para ter um desses jogos aqui ofertados na Plus justamente de março. E no caso, o jogo é o Ark mesmo. Eu creio que muita gente já teve essa curiosidade. Quanto a Sony paga para uma empresa para poder trazer o jogo num serviço? Por exemplo, a Plus. É lógico que isso varia de jogo para jogo. Tem jogo que é maior, é bem mais caro, a gente imagina. Jogo que é menor, mais barato. Mas, enfim, eu não estou lembrado de ter uma referência e agora nós temos. Fala que em novembro de 2021, a desenvolvedora de Ark firmou um acordo com a Sony para que o jogo ficasse disponível na PlayStation Plus de março por cinco semanas, em troca de 3.5 milhões de dólares. Então, bastante grana, cara. Lembrando que quem assinava na época e resgatou sendo assinante da Plus, você continua com o jogo. E só para efeito de comparação, esse documento também fala o quanto a Microsoft pagou para o próprio Ark ficar disponível no Game Pass durante os primeiros seis meses de 2022. A Microsoft pagou 2.5 milhões. Então, assim, varia muito de empresa para empresa, mas para algumas trazer o jogo num serviço deve valer a pena, senão elas não fariam. Eu lembro que recentemente o desenvolvedor daquele Oddworld, um dos jogos que eu não vou lembrar o mês que veio na Plus, veio a público falar que não estava satisfeito, cara. Mas isso aqui é um negócio, né? Aqui em Minas a gente tem uma frase que é, combinado não é caro. Aproveitando o tema PS Plus, meu amigo, ontem eu trouxe para vocês um jogo que estava deixando o catálogo. Na verdade, ele vai deixar dia 18, que é aquele Soma. O pessoal ainda falou que o Soma está sendo subtraído do catálogo. Mas eu recebi várias mensagens do pessoal me alertando que outro jogo deixou, mas sem aviso prévio. É esse Ice Age aqui, que é a Era do Gelo. Ele entrou no catálogo, se não me engano, em julho e de repente deixou. Mas ele ainda está na relação dos jogos lá no site oficial da PlayStation. Você pode reparar que ele ganhou uma versão PS5. Então eu imagino, por ele estar relacionado lá, que ele vai voltar. Mas atualmente, no momento que eu estou gravando, não é possível acessar esse jogo pela PlayStation Plus. Mas como eu já falei várias vezes aqui no canal, jogos, quando recebem upgrade, geralmente eles saem um tempo, depois retornam. Mas só deixando documentado. Agora, meu amigo, você deve ter notado que ultimamente, de alguns meses para cá, os estoques de PlayStation 5 em lojas oficiais têm melhorado. Aqui no Brasil, hoje, se você quiser um PS5, você consegue facilmente a preço oficial. O que eu vejo que é mais difícil de encontrar, que você não encontra sempre, é a versão digital, justamente por ser um pouco mais barata. Mas a gente vem notando que os estoques estão bem melhores do que eram antigamente. Mas você sabe que no Brasil isso é um casal à parte, porque justamente o preço é muito caro para nós. Enfim, mas nos Estados Unidos, o estoque ainda é limitado, cara. Esses dias eu recebi mensagem aqui de um inscrito que estava lá e não encontrava PS5 para comprar. Mas isso a cada dia deve melhorar bastante, cara. Olha aqui, David Gibson, que é analista sênior da MST Financial, publicou um post hoje sobre um estudo que ele fez sobre a documentação de importação da Sony referente aos Estados Unidos. Segundo ele, a Sony, no mês de setembro de 2022, levou 400% mais PS5 em relação a setembro do ano passado, onde a crise dos chips estava no auge, né? Foi. Bom, segundo ele, os estoques devem melhorar bastante com o tempo. E a Sony está se preparando para o final do ano. Tanto aqui como lá, é a época que mais vende consoles. Outro fator dessa melhoria de estoque pode ser o novo modelo de PS5, que eu já informei aqui no canal, que vem com uma APU de 6 nanômetros, onde o processo de fabricação é mais otimizado. As fábricas conseguem produzir mais consoles. Então, a tendência é essa, cara, que o estoque fique melhor. Amém! E a Jade Picon foi flagrada aproveitando a praia no Rio de Janeiro. Oh my God! Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Badala o sírio, é importante. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente feriadão para você. Não é feriado não, é feriadinho, né? Feriado no meio da semana ali para você. E aí